E salve galera, bodão na área! Vamos começar aqui mais um vídeo pra vocês. Antes da gente começar, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha aí. Campo de comentários aí aberto pra todos vocês. Vamos trazer algumas notícias e bora! Galera, é o seguinte. A gente fez algumas... eu tô fazendo algumas alterações no canal, tá? Então, esse vídeo aqui é um pequeno disclaimer do que a gente vai fazer daqui pra frente, tá? Vocês estavam acostumados... ó, olha o meu gatinho aí. Fala, Luke! Vocês estavam acostumados aí com esse cenário aqui atrás, cenário, né? É o fundo da minha edícula aí, né? Da minha casinha. O que acontece é o seguinte, galera. Aqui eu moro... é uma parte da casa que é só minha, né? Então é onde eu gravo meus vídeos, mas é onde muita... a gente guarda muita coisa aí, né? É quase um... um pequeno depósito. E, assim... o começo do canal... faz o quê? Fazem dois meses que a gente já tá trabalhando no canal. É... foi um período, assim, de muita experimentação. Onde eu experimentei formato, fui tentando polir algumas coisas, tá? E... houve um pequeno evento aí que vai fazer com que algumas coisas mudem daqui pra frente. Então, o que acontece? Daqui pra frente, eu vou construir um cenário aqui atrás, tá? Eu já comprei um tecido ali. É... mandei uma foto aí nas minhas redes sociais aí do Bodão Gameplays. Que... tava aí eu recortado, né? Como se fosse um Chrome aqui. Não deu muito certo, porque o software meio que tirava... deixava tudo que era preto também invisível, né? Tipo, translúcido, né? Então a minha barba sumia. Tipo, se eu abaixasse, assim, a aba do boné aqui, essa parte aqui, ficava transparente também. O boné do Bodão, ele é preto aqui, ficava transparente também. Então... é... na verdade eu vou deixar o tecido esticado aqui nos próximos vídeos. Os próximos vídeos, assim, vou explicar qual vão ser os próximos, tá? É... vou deixar o fundo verde esticado aqui, o tecido verde esticado. Aí, de repente, a gente pode pendurar algumas coisas, entendeu? Montar um cenáriozinho mesmo. Talvez, de repente, eu compre outros fundos, porque... É... eu até poderia inverter a mesa aqui onde eu tô trabalhando, onde eu tô gravando os vídeos. Mas ficaria muito difícil, porque querendo ou não, tem muita coisa guardada aqui nesse lugar. E... ia dificultar pro pessoal, tipo, muitas vezes vêm pegar coisas, entendeu? Tipo, alguma ferramenta, calçado, enfim. Tem N coisas aí, né, pra... Que no dia a dia o pessoal vem, mexe e tudo mais. Tô tentando pegar um negócio aqui pra mostrar pra vocês. E... então não daria certo, tá? Então por isso eu decidi fazer esse esquema de meio que... Vai ficar um tecido pendurado aí atrás. Pra vocês não verem essa zona que é aqui pra trás, né? Isso aí foi mais minha mãe que deu... Deu... como que fala? A dica, né? A letra. Porque mãe é assim, né? Ela pode olhar tudo que eu faço aqui no YouTube e falar Caramba, filho, bacana o seu trabalho aí, bacana o que você tá fazendo. Mas, ó... Tá mó bagunça lá atrás, cara. Tá muito bagunçada. Então, tipo... Mãe é sempre assim, né? Então, beleza. Então, daqui pra frente a gente vai tentar elaborar um cenário aí. Tô gravando aí com a minha câmera do celular frontal Pra ficar um pouco mais fácil. Ela tem uma qualidade até que boa, mas um pouco reduzida. A gente já tinha mudado aí a câmera pro celular Pra não ficar com a câmera da webcam do meu Note. E eu acho que o resultado foi muito bom. Tentei investir uma graninha aí, galera, pra comprar um microfone. Esse cara aqui, ele é bem comum aqui no YouTube, aparentemente. É o BM800. Apesar de que eu comprei... Falou que é o BM800, mas... Como que eu posso dizer? Não tem marca. Ó, vejam bem aqui, ó. Ele não tem uma marca gravada. Ele é todo escurão, né? Com essa... Com essa parte dourada. Espero que seja original. Mas, assim, fiz alguns testes com ele. Cara, a captação dele é muito boa. Muito boa mesmo. Mesmo potentíssimo. Ele tanto capta a minha voz aqui, Como ele consegue captar, tipo, o barulho na outra casa. Que, tipo, fica daqui na frente. Com umas duas, três paredes no meio. Então, visto isso, acho que dá pra... Dá pra dar uma boa regulada nele. E deixar o áudio, assim, bem melhor do que eu tava fazendo só com o fone, né? Esse fone de ouvido, ele não é ruim. Mas, eu acho que a qualidade do som dele é... Às vezes, deixa um pouco a desejar aí, né? Eu gostaria de algo um pouco mais profissional. Espero que esse carinha aqui me ajude com isso, né? Ele tem até uma... Veio aí um bracinho. Não vou mostrar agora pra não ter que tirar o celular ali do pedestal, mas... Veio um suportezinho pra prender. Espuminha pra ficar, né? Aparecendo ali o microfone aí, hein? Mais profissa, né? Veio um pop filter também, que eu não sei como é que eu vou utilizar ele. Porque... Dá pra usar, né? O pop filter, né? Coloca aqui assim, né? Só que... Eu tenho que arrumar um jeito de... Tudo ficar aqui no cenário, tipo, sei lá, de repente assim. Não sei. Tudo ficar no cenário aqui de forma que fique agradável aos olhos. Onde vocês consigam pegar o cenário atrás, o meu rosto. E... Ao mesmo tempo, não me atrapalhem na minha jogatina, né? Porque vai ficar muita coisa na minha frente, né? É o celular, que é o cabo que liga o celular no computador. Aí vai ter o microfone, o cabo do microfone que liga no computador. Então, assim, é uma arapuca, né? E aí, foi justamente esse carinha aqui que acabou desencadeando alguns problemas. Como todo mundo sabe, mas assim, também não é uma informação de suma importância, né? Eu utilizava o Fedora 34 aí, o Linux, né? Faz um tempo que eu tento migrar dos produtos da Microsoft, Windows, pro Linux. Porém, eu tenho ainda algumas dificuldades, né? Mesmo acompanhando canais no YouTube que tratam do tema, né? O pessoal fala, não, mas é bem simples. Dá pra você migrar toda a sua rotina de trabalho de um pro outro. Mas assim, não é tão trivial. Mesmo com o Fedora, que tem, tipo, uma configuração bem... Programa, assim, de empresa mesmo. Bem parecido com a qualidade do Windows. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi que... Como eu tinha dito pra vocês, o microfone tem uma captação muito grande. E eu precisaria de um software pra poder regular isso, né? Fazer os ajustes e tudo mais. E o que acontece é que quando eu instalei o Easy Effects, que é um programa do Linux pra edição... Edição não, né? Pra configuração de microfone e fone. Onde você pode regular várias coisas, equalizar e tudo mais. Eu fiquei horas hoje à tarde, né? Hoje aí, dia 30, né? 30 não, 29. 29, dia 29 do 10. Fiquei a tarde inteira do meu dia de folga Tentando configurar esse programa e configurar o microfone pra ficar um áudio bacana aí mesmo. E o que aconteceu foi que, depois de muito tempo, já muito nervoso, tentando fazer essas configurações, eu percebi que o Easy Effects estava entrando em conflito com o OBS Studio. E aí eu tava conseguindo gravar a voz no microfone, mas não tava conseguindo captar o som do jogo no OBS. Então ele não tava captando o som dos programas que estavam rolando na área de trabalho, né? No próprio computador. E aí isso me deixou puto de raiva, né? Vocês sabem que eu não sou, assim, a pessoa mais paciente do mundo, ainda mais com coisa que não funciona, né? E deveria funcionar, cara. Pô, porque você ganha as tais de quase R$175 aí, quase R$200 no microfone. Numa época que, tipo, a gente tá em crise aí com o Covid, enfim, as coisas ficando cada vez mais caras. Então é muito chato isso, sabe? Não tem problema nenhum você poder comprar suas coisas e tudo mais. Mas, assim, o lance é que gastar dinheiro à toa é palhaçada, né? Não foi à toa, o microfone funciona muito bem, mas não compensa eu ter que ficar dando mão em ponta de faca, entendeu? Porque eu não gosto do Windows e não consegui gravar pra vocês, entendeu? A ideia é ter mais qualidade. Então, se é pro Windows que eu tenho que ir pra ter mais qualidade dos meus vídeos, pode ter certeza que eu vou fazer isso pra que vocês tenham vídeos melhores, com áudio melhor, com vídeo melhor, sem lag e tudo mais. Então a gente tá trabalhando pra isso dia após dia. Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter que formatar o computador, vou ter que reconfigurar tudo de novo, né? Isso dá trabalho. E acabou que, por conta da minha rotina de trabalho, eu não consegui testar o microfone antes. Hoje foi o meu dia de folga. Eu sou plantonista, então eu trabalho 12h36. Quando eu faço extra, eu viro 24h aí no trabalho. Então, só hoje eu consegui parar. O microfone já tá aí o quê? Um dia, dois dias parado. Só hoje eu consegui parar pra tentar configurar ele. E, sinceramente, ficar a tarde toda aí tentando fazer o negócio, dando mão em ponta de faca, pra, no final das contas, eu não conseguir, é tipo jogar tempo fora, entendeu? Tempo que eu podia estar me divertindo, relaxando, tempo que eu podia estar gravando vídeo da forma original, mesmo com a qualidade inferior, mas não era o meu desejo. Tempo que eu podia estar descansando, tempo que eu podia estar com a minha família. Então, tudo isso me deixou com muita raiva. Então, o que a gente vai fazer, então? Daqui pra frente, eu vou tentar sempre melhorar aí, como sempre, mas acho que daqui pra frente as coisas vão escalar pra um outro nível de qualidade, né? Vamos ter cenário, vamos ter microfone, vamos ter captação de vídeo melhor, entendeu? O pessoal tem sugerido aí pelas redes sociais, pelos comentários jogos, então eu tô montando lista de jogos aí pra gente rebentar de jogar. Vou jogar coisa que eu sei jogar, vou jogar coisa que eu não sei jogar, entendeu? Já vou deixar de antemão, assim, que as coisas que, por exemplo, teve um camarada meu que pediu Metal Gear. Cara, eu não sei jogar Metal Gear, entendeu? Eu adoraria jogar porque o jogo é, assim, fantástico. É 10 de 10, né? Claro, todo jogo tem seus problemas, mas, assim, Metal Gear é um clássico, e é um clássico, assim, de peso, que mudou a indústria de jogos pra questão de cinematografia, né? E o Kojima aí tá consagrado na indústria de games por conta do Metal Gear. Entre outras coisas, mas muito por conta dele. Então, é meu desejo saber jogar muito bem, mas eu não sei. E eu não vou pegar um jogo pra jogar sem saber que eu vou acabar ficando travado em alguma parte, entendeu? Não é bacana isso. Então eu vou primeiro fazer o quê? Tentar fazer um modelo de vídeo em que vocês consigam ver meu progresso, entendeu? Pra não ficar parado muito tempo na mesma parte. Tá? A primeira ideia seria colocar no Até Passar Raiva, mas Metal Gear é um jogo que, assim, não é, por exemplo, igual Ghosts and Ghosts, ou... Como que é o nome do outro? Outer Head Beast. Que são jogos de máquina, que são curtinhos, né? E você fica repetindo a mesma fase, a mesma fase. Então, assim, esses games, assim, de arcade, a gente pode voltar em outros momentos pra revisitar eles e fazer outro... Ô, Luke. Acabei de dar... Acabei de baixar o pé, tava com a perna cruzada que acertei a cabeça do Luke. Mas... Coitado, ô gatinho. Ai, não me ataque. Agora ele veio se vingar. Veio me morder. Gato vingativo. Gato vingativo. Mas, assim... É... Então, esses games, faz sentido a gente colocar eles num quadro, assim, ah, até você passar raiva, porque a repetição vai fazer eu passar raiva. Agora, Metal Gear é um jogo de história e é uma história muito boa. Não vale a pena a gente ficar preso na mesma parte, entendeu? Porque não vai repetir. Muitas vezes você vai andar, vai, volta, não sabe pra onde vai, pra onde vai, o que que faz, dá game over, volta, sabe? Pra mim, eu acho que não casa. O jogo de arcade casa muito melhor com esse formato de até passar raiva, mas Metal Gear é um jogo que, assim, merece muito mais espaço. Não que os outros não mereçam, mas são feitos de formas diferentes. Então, o que que vai acontecer? Em algum momento eu vou fazer isso, mas eu ainda tenho que pensar como é que eu vou viabilizar esse projeto aí de games que eu não sou bom. Na verdade, eu não sei jogar videogame muito bem. Não sei se vocês repararam, mas assim, eu jogo bem, mas eu sou noob, mas jogos assim que eu provavelmente vou acabar tendo mais dificuldade e que merecem um espaço maior e eu vou pensar numa forma de viabilizar eles pra dentro do canal. Por enquanto, galera, até eu formatar o computador configurar o microfone e tudo e tal, a gente não vai ficar sem vídeo, tá? Eu não vou deixar a peteca cair. O que vai acontecer é o seguinte, a gente tá com vídeos de curiosidades pra fazer, falta o do lobisomem, falta o do doppelganger, não sei se falta mais algum, acho que não, falta o do lobisomem e o do doppelganger. Então, a gente vai fazer esses vídeos, tá? Isso provavelmente vai me dar quase uma semana de tempo pra fazer tudo que eu preciso fazer, então acho que isso vai dar certo. O porém da coisa é o seguinte, caso isso demore mais tempo do que uma semana, do que a postagem de dois vídeos que dariam um intervalo aí de quatro dias a cinco dias, eu vou pegar outros games que eu gostaria de trazer a história completa, o plot da história e vou trazer aqui pra vocês, tá? Então fica combinado isso, a gente vai fazer o vídeo de curiosidades, caso não dê tempo pra configurar tudo, eu vou começar a puxar vídeos contando a história, contando o background de personagens com o Samu Zara, que tem várias curiosidades e um plot de uma história assim, maravilhosa, Legend of Zelda, jogos assim que eu ainda vou trazer no canal e que merecem ser explanados, tá? Claro que eu vou tentar fazer coisas assim muito legais, não vou fazer tipo uma puta edição de vídeo porque eu não tenho tempo pra fazer isso, mas vou trazer sim com qualidade, com propriedade, com conteúdo. Beleza, galera? Então, os avisos foram dados, entendeu? Espero que tenha ficado claro pra todo mundo, eu agradeço aí a participação de todos vocês, o pessoal que tem me apoiado, o pessoal que tem me deixado comentários, sugestões, se inscreve no canal, isso faz o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo e recomenda pra outras pessoas, eu quero fazer esse canal crescer, tá? Trazer qualidade, conteúdo de qualidade pra vocês, jogos antigos, coisas da minha infância, parte, coisas, esses games fizeram parte da minha infância e eu gostaria de dividir essas histórias, esse amor que eu tenho pelos games antigos e alguns atuais também, claro, por que não? Então, se você gosta desse meu trabalho, se inscreve no canal, deixa seu joinha aí pra fortalecer meu trabalho também, pro YouTube fazer as recomendações, deixem nos comentários coisas aí, jogos que vocês gostariam que eu jogasse, coisas que vocês gostariam que eu melhorasse, beleza, galera? E do mais é isso, as nossas redes sociais estão na descrição, eu fico por aqui, grande beijo do Bodão e falou! Tchau!